Quem disse isso? O prefeito, tá aí, dizendo aí. Vamos ver. Depende de Deus, mas as nossas tratativas da prefeitura, poder executivo. Nós estamos esperando o relatório do poder legislativo para a gente chegar a um denominador comum ou em consonância com os empresários do transporte coletivo ou uma atitude individual do prefeito. Doutor, qual foi a reunião com os empresários? Qual foi o resultado, doutor? Hein? A reunião com os empresários. Não foi o resultado, não teve não? Não teve, porque eles queriam conversa fiada e eu quero é que eles venham com propostas. Ai, doutor, que tipo de conversa fiada, doutor? Que tipo de conversa fiada? Como? Que tipo de conversa fiada? É o que eu espero que você não faça conversa fiada, pergunte objetivamente. Eles queriam com aquele lenga-lenga do passado que não fluia. Eu quero é proposta para a gente resolver o problema. É mais uma, é tão. Mais uma para a coleção do Efraim. É isso aí que você está fazendo, né? Tome. Conversa fiada, é isso aí que você está fazendo. É um postome? É. Pois pegue. Considero. Mas espera aí, Efraim. Rapaz, vamos botar a bola no chão. A conversa aconteceu ou não aconteceu? Ele disse que não, mas ele disse que sim, ele disse que não. Aí depois disse que não, mas eles só quiseram falar lenga-lenga. Lenga-lenga é receber o dinheiro para trás, né? É isso que ele quer dizer, né? Ficou confuso, né? E ainda vai acontecer? Não, porque o que eu soube é que já teve a reunião, só que não andou. Não andou, não resolveu nada. Mas o que eu digo, o que vai acontecer? Diga. Na hora que ele receber o relatório que a CPI recomendar o que ele espera, que é o rompimento do contrato, ele vai romper o contrato e acabou-se um babado. E quem quiser... Sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu acho que mesmo que a CPI não recomende, ele vai fazer. O que eu acho é isso. Aliás, não é o que eu acho, é uma informação. É verdade. É uma informação. Independente do resultado da CPI... Você foi menos diplomático do que eu, né? É, o prefeito vai, a prefeitura vai cancelar, vai para a justiça, o contencioso e Vida Nova com 51% público, 49% privado. Vai dar certo? Não sei. Tenho muitas dúvidas que dê certo, mas é o que vai acontecer. Amadeus, só uma informação interessante do IDEC. No Brasil, hoje, tem 12 CPIs de transporte público em tramitação em câmaras municipais pelo país. Eles citam até o caso de três que foram concluídas já nesse período de pandemia e as três recomendaram a suspensão do contrato nessas três cidades, que foram o Presidente Prudente, o Berlândia e o Murama, no Paraná. Olha, e temos um duelo. Um duelo trazido pelo doutorzinho envolvendo ainda transporte e CPI. Não é, doutor? É, sim. E esse, olha, e eu tenho que colocar o seguinte, foi uma sugestão do duelo do próprio vereador. Pera aí, pede só um pouquinho. Olha o duelo aí, João. Quem é, João? É o vereador Dudu e o vereador Ezo, né? Qual é o partido do Ezo agora que ele muda toda semana? PDT. Ele o quê, rapaz? Ele diz que ele muda todo ano. Ele o quê, João? Não, é o PDT, é o PDT. Ele diz que o Ezo muda todo ano. Ele falou isso aí. Tá brincando, tá brincando. Foi injustiça minha. Ele não muda não, né? Muda não, é porque o pessoal do PCI do B nunca muda, né? Eu fui de lá. Lá nunca muda. Então, quando o cara muda de lá, a gente diz que o cara mudou toda semana. Vamos lá. É o seguinte. Quem propôs esse duelo é Fren? Foi o próprio do Ezo. Ah, o Ezo quer duelar com o Dudu? Opa! Opa, novidade aí, Ana Dias. Tá indo bem, Enzo. Vai, né? Olha, o Ezo é igual colocando fogo aí. CPI em harmonia, cara. É, o relator é presidente. O relator quer duelar com o presidente. Porque nem é invenção minha, não. Sabe, ele diz, o Ezo é Fren? Ele sugere lá ao Madeu, assim, um duelo. Vamos ver os... Era em off, né? Quando ele falou isso. É, eu tô achando que foi. Foi em off? Achava que era em off. Foi em off? Ah, não sabia. Vamos ver, então. Primeiro a fala do Enzo, depois a do Dudu. Enzo. O relatório que deve ser apresentado primeiro é o do relator. Outro relatório só é apresentado se houver divergência com o relatório do relator. Ou seja, eu não tenho nenhum problema, Fren, em um presidente apresentar um relatório, qualquer membro apresentar um relatório. Todavia, é necessário que primeiro haja a divergência. Se não houver, prevalece o relatório do relator. Então, ninguém pode apresentar um relatório antes do relator. Devemos observar essas questões legais para que a CPI não seja prejudicada. Entendeu? Quem define o prazo da CPI é a comissão. A CPI, ela tem um prazo de 120 dias, podendo ser propagada por mais 60. Eu quero entregar esse relatório o quanto antes. Agora, se houver a necessidade de novas diligências, tem que ser respeitada. Porque quem faz o relatório, como o próprio nome de Radice, é o relator. Não, vamos resolver, minha gente. Não, não precisa mais pedir para adiamento, mais prazo. Bom, vamos ver o que fala o Dudu. Não, mas eu estou dizendo que nós vamos fazer uma força-tarefa para que a gente apresente o relatório final e seja votado na comissão. E é o relatório do vereador Enzo. Nós estamos trabalhando para isso. Se dependesse de mim, eu apresentava ela hoje. O meu está pronto. Nós, todos os vereadores, temos o direito de fazer seus relatórios, apresentar conjuntamente com o relator principal, apresentar a única proposta. É o que está acontecendo. O seguinte, esse transporte público do jeito que está, ele foi negligenciado, ele negligenciou o povo de Televina. Houve má fé, houve também conivência da gestão anterior. Tchau, tchau.